Olho pra você, ouço o teu coração Seus olhos encarar, quão bravos são E quando você crescer, te mostrar em América Vamos andar sobre o que sonhar Vamos pro sul E ver os nossos Seus pais vão amar Tão lindo será E de lá vamos partir Califórnia ou outro lugar Vamos andar Sobre o que sonhar Hoje o mundo se abre pra nós sim E o tempo não pode parar Todos nós queremos viver sim Estufar nosso peito e sonhar Faremos justiça Pra aqueles que já no passado Sonharam por nós Oh Sarisso é promessa sim Sarisso é real O mundo que me permite ser Poder guiar e ser pai Junto com você Você Conhecer Olhar pra além Além do hoje E ver que amanhã Será melhor Com a promessa de ser feliz Porque livre ele será Porque livre ele será Olhará de igual pra igual Pois os sonhos vão te guiar Assim seguirá Filho Filho Sei que vai Sobre o Que sonhar Que sonhar Que sonhar Quem Do Amém. 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 Amém.